7º ano, bom dia! Estamos começando o dia, ou essa tarde maravilhosa, ao som de Alan Morissette That I Would Be Good Uma música que marcou os anos 90, hein? Quem teve adolescência aí nos anos 90 com certeza vai se lembrar dessa música Papai ou mamãe lembram dessa música Gente, eu sou o professor Braguinha de Língua Inglesa, tá? A partir dessa semana as nossas aulas serão assim, através de videoaulas, conforme diretriz do corpo gestor Bem, é uma felicidade estar de volta aqui com vocês, não vejo a hora da gente estar se vendo presencialmente Mas, logicamente, depois da pandemia, né? Com todos vacinados E pra não esticar muito a conversa, vamos à aula Você vai assistir o vídeo, tá? Eu vou mandar o link E você vai, após o vídeo, abrir o PDF e desenvolver a sua atividade, tá bom? Vamos gravar agora o vídeo com a atividade Canta, Alanis That I Would Be Good